Você vai, calma? Nada não, calma aí Calma Aí, boa, tô fazendo uma live Vamos jogar treinamento, vai, melhor Compra né Um obrigado Agora, um pouco cedo Tendo dificuldade Em um menos de más Perrecedores Um, três E deixando, beche, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nenhuma Vou colocar com 500 de vida só pra ficar mais legal. Tá bom. Era mais graça, né? Tô clicar mais. É... eu nunca quero clicar! Nenhuma É que depois de pagar o jeito da pessoa jogar ninguém maior ganha de mim, sai? Eu sei Só a prova disso Oi? Só a prova disso Porque antigamente tu ganhava de mim, né? Tu lembra? O Demon Tentava, né? Tipo, o Demon Ele sempre foi ruim Ah, tô em live, cara Copiou o link e vou postar no status Tenho passado por várias fases Mas essa é melhor que a outra Já que eu vi a outra Estava já Ah, ah, não Beleza Ah, é verdade Ela vai matar suspeitos da Butch First Blood Foi 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 Ah, 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 ah 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 Tchau, tchau. Tchau, mas... Beleza, mas agora tu não vai mais nem clicar. Ah, tu lá não ficou! Que raiva! Que raiva! Quer o mouse? Ai... Brincar uma vez que a gente viu agora. Ah, eu... Bate surro, tá bom? Eu quero gel, eu tô sem. Tu tá sem, João? Pega aqui. Ah não! Sai, eu errei, meu Deus. Deixa ele lá, sei lá. Quem vai se trancar pra M500, né? Por favor! Vai! Quem tá muito chato! Quem se tranca pra M500? Ai, eu vou morrer! É... Nossa, eu vou seguir a dedo, hein? Fui agora. Ai, eu morri! Ai, é linda aqui! Ai... Beleza, 4K! Não, sai, sai, sai! Ai, menti! Nossa, gente, eu odeio, tchau! Ainda bem que eu tô em live, porra! Não tá trocando, família. Não tá dando. Nunca troquei! Vou pegar... AK-46, pra ver se dá pra ser... Ah, não! Eu tô de A e M10. Eu tô de AK, pô! Eu tô de AK, pô! Quem quer chegar mais? AK é boa desde quando? Não, agora é não, filha da puta! Não, agora é não, filha da puta! Eu tô de AK, pô! Não! Eu tô de AK, pô! Eu tô de AK, pô! não esqueço mamaco foda-se não esqueço matando o peito ainda só ruim feliz muito ruim família não dá por isso peguei tom oi pega a Thompson também e bora ficar na loja bora pegou Thompson peguei boa agora fica na loja sem gel oi eu não sei também não acho que é um rabo bora continuar agora seria x não eu não calma ai já volto oi 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 deixa eu ir lá opa olha que tu quiser tu rir ah tchau nunca mais hum achou matou ainda mas tu não tá clicando não oi eu comprei algo ok não vai dar um tiro tá bom parei de limitar lava ela com duas ocras plau 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 não vai dar um tiro oi só tem um alto só tem um alto hum né não vai dar um alto fogo morante Não, não, não Ah, eu pintei 2 Ah, eu pintei 2 Eu achava na toa minha filha Não, não, não Tá maluco Dei 2 capas Não falei de atirar, ficou mirando Doente Para que eu tremei Ai, que raiva Ai, que raiva É, família, não tô dando pra ela Bota a cara ai no sol Deixa eu tocar agora Oi Deixa eu tocar Não Acabou Ah, não Acabou, velho Tô muito chato Tô pegando meu wood Calma ai Bolechato ganha aqui, confia Bolechato ganha aqui, confia Meu Deus Tá em choque Tchau Tchau, tchau, tchau Não, não acho que... Vou mandar o seu nome Vou deixar o outro doze Vai o que quiser Não dá nada Eu tô falando A plaquinha, né? Vai lá na cozinha Oi? Vou aqui, já volto Beleza Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é, não A dez quatro, verdade Não, sim Eu vou Beleza 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 Oi? Beleza 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 Obrigado. 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 Tentina. Ô, Mano. Como que eu vou falar ? É... Desculpa, o que eu vou ficar falando... Você vai dormir. Quem ? É... Eu não vou dormir em thinks hau. Tá. Tá. Acho que alguém vazou então. Tá bom... Tem 4% agora Tem 4% É isso 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 Não Eu não Eu tô em Laísta Tô no paro dos tempos Não Tô te jogando muita pessoa Nossa, tchau Que? Tchau, 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 tchau 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 Mano Pendi Não é que porra aqui tá contendo, eu tô... Tô loucada, né? Porra de treinamento, frenta. Quer jogar o que então? Du. Por que? Não, porque eu fiquei duro. Eu não sei. Ele está aqui. Não. Não. Eu não sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Oh, bora jogar x1? Eu, contra você, eu to na do nada Vamos com a discord que eu to em live, tá pra zoar? Não, to muito ruim Meu Deus do céu, tem alguém na minha live que eu não sei quem é aqui Peuuu Como é aqui? Yeni Feira nada Adeice Não dá gosto Calma Calma é que eu vou colocar a mesma roupa aqui Na 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 Ah beleza, buga mesmo que eu faço, tá certo Ah, esse ruim é só o meu irmão Tudo que eu faço é travar Tudo que eu faço é travar Ainda coloco no personal de agar Tudo certo pra mim Vamos em... Vamos em... Aqueci a calça agora, velho É, tá Vamos ver esse bobão Mac, mesma roupa né E essa calcinha E essa calcinha É a mesma Não Eu uso textura Que calça tu tá? Uma verde Ah, uma verde feia, não é? Aham Parece que tá toda amassada então Essa aí não É Feito as suas texturas Eu vejo no teu vídeo, meu Deus do céu Oi? Eu vejo no teu vídeo, tá certo? A İslam Hã hã? Hã hã? Fã? Eu estou com medo da minha vida. Eu vou peed out. Eu vou peed out. Eu vou peed out. É só caos, meu Deus do céu. Tem gente assistindo? Vai, 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 eu tô bem É lógico que não é enfiando